E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, para quem acompanha e curte, no mês de abril aqui em São Paulo vai acontecer um evento de fisiculturismo. Muito show de bola. Esse evento já acontece há vários anos por todo o mundo e é um sucesso por onde passa. Em anos anteriores, ela acontecia no Rio de Janeiro. E esse ano desembarca aqui em São Paulo, no Hotel Transamérica. Esse evento é chamado de... Armory Classic. Um evento espetacular em que vários profissionais disputam o lógico fisiculturismo e vários outros esportes. No vídeo de hoje, galera, vocês vão acompanhar profissionais como eles eram antes e depois fisiculturismo. Uns já pararam, outros ainda estão competindo, mas é muito show de bola. Muito legal ver. E o endereço, o local e os dias do evento, vocês podem acompanhar aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Lógico, tenho que pedir para vocês, compartilhem com seus amigos, deixem o seu like no vídeo, deixem o seu curtir. Inscreva-se no canal, galera. É muito importante. Beleza? Vai lá, vai começar. Tchau! 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 Tchau!